Música 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 Olá pessoal aqui é o JSA Otaku Que estou eu pra avisar as vocês que acabou de sair a nova versão do jogo do Naruto vs Bleach Essa versão tá top demais então não se esqueça de deixar o like pra mim trazer mais gameplays de animes Então fique com uma pequena gameplay do jogo Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau